Ora boas, isto é a linha de baixo do Zornato Violeta, ouvi dizer. Espero que consigam sacar alguma coisa. Eles baseiam-se em algumas quintas também. Pus as notas em cima da letra para facilitar o pessoal. Esta música não é uma música fácil. Têm várias diferenças. E pronto, o balanço também é complicado. Espero que consigam sacar isto. Entretanto, depois farei de fazer um vídeo com a linha de baixo. Não tenho tido tempo também. Mas pronto, aí fica a nota para que vocês consigam ver as notas. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.